a mais um vídeo em que o vídeo de hoje eu vou falar sobre o ctjs eu tenho percebido nos últimos dias algumas pessoas elas postando já teve um par de 2020 já teve gente pedindo para continuar a série de falar sobre o ctjs recentemente também já teve mais outra pessoa pedindo pra continuar a série falar sobre mais sobre o ctjs até parece que em ptbr não tem mais ninguém falando só eu parece aparentemente então eu vou fazer o seguinte eu vou gravar então mais um vídeo sobre ctjs se eu realmente perceber que existe uma demanda por isso né um gente querendo aprender sobre ctjs então eu vou gravar com certeza mais vídeos porque desde 2020 que eu tenho esse projeto piloto de escrever séries de vídeos em ctjs só que não existe demanda então ele recebe o que uma uma prioridade baixa de gravação e aí eu vou gravando outras coisas que eu gosto de fazer coisa e tal então e esse projeto ele acabou ficando é em prioridade baixa então ele acabou ficando para trás então eu vou gravar esse é o início da série certo então vídeo de hoje seria a continuação do último do primeiro vídeo de introdução de introdução que falei sobre ctjs que seria uma série de vídeos falando fazendo um jogo de plataforma em ctjs só que eu vou gravar hoje só primeiro vídeo se eu perceber que existe realmente uma demanda gente interessado querendo aprender sobre ctjs então isso pode motivar para que eu possa dar uma prioridade mais alta para essa série e assim continuar escrevendo e gravando vídeos em ctjs certo então hoje a versão atual do ctjs é 1.5.1 o ctjs desde o outro do primeiro vídeo que gravei até agora já mudou bastante coisa se você assistir aquele vídeo assistiu de o de agora você vai perceber que existe uma mudança profunda no ctjs você já percebe uma diferença é monumental no em ctjs então hoje vamos começar então vou fazer uma breve introdução do que mudou coisa tal e a gente vai é começar nossa nosso primeiro vídeo da série sobre ctjs em que a gente vai construir um game de plataforma e aí eu vou a ideia inicial era eu começar e aí através da sugestão de comentários do pessoal falando ah acrescentar tal coisa e aí escrever a história junto essa era o meu objetivo inicial não no no ctjs era de começar e aí no decorrer dos vídeos do da série o pessoal e sugerindo o que o nosso personagem ia fazer de inimigos de cenário de recursos para que a gente pudesse explorar os recursos da ferramenta para que assim a gente eu pudesse mostrar pra você e você conseguisse desenvolver aí no conforto da sua casa sem ter nenhum tipo de dificuldade em utilizar essa ferramenta certo então primeiramente eu vou criar aqui um projeto eu vou chamar ele de platform vamos aqui eu vou escolher aqui o local deixa eu só escolher aqui um local na verdade esse é o local inicial que ele nos apresenta mesmo então eu vou deixar aqui mesmo eu vou chegar aqui e gravar dentro de projetos mesmo certo então é assim que funciona agora o ctjs na hora que ele inicia ele já tá bastante diferente do que a gente já viu no passado naquele primeiro vídeo certo e aí a gente tem aqui ele continua trabalhando com abas só que agora já mudou aqui ó aqui já mudou aqui já tá um uma divisão um pouco mais detalhada e estruturada certo então a estrutura bastante mudou bastante agora você trabalha aqui você tem a parte de projetos do deploy que a gente exportar projetos recentes as configurações certo os metadados as dificuldades que você pode ter aí você pode é utilizar essa parte aqui certo a gente também tem aqui a parte de projetos também que mudou certo já mudou bastante então aqui a gente vai ver é que a gente pode posicionar o nome o desenvolvedor então o nome a gente pode não tem o nome ainda então vou chamar apenas de de plataforma mesmo quem sabe no decorrer da série a gente pode continuar é caso exista demanda com essa série aí o pessoal aí pode sugerir o nome e aí e aqui em develop colocar aí o mesmo a versão vou colocar a versão 1.0.0 e aqui eu vou colocar como alfa certo que a gente está fazendo acho que isso faz mesmo deixa eu salvar aqui bem então é mudou bastante certo mas nada que a gente não possa é não decorrer e explicando porque se eu for abordar tudo agora significa que seria um novo vídeo em produtório e ainda daria tempo para a gente gravar o nosso na nossa a nossa primeira parte do vídeo plataforma e aí ficaria um vídeo muito longo então eu vou apenas mostrar alguma coisa os mais importantes que no caso aqui aqui é o catmods né que seria os módulos então aqui a gente tem todos os módulos novamente mudou bastante a forma de de gerenciar os módulos aquele agora tá sim antes aparecia aqui do lado agora aparece aqui o que tá assim com ticado com verdinho representa que o módulo tá habilitado e o que tá assim com x vermelho significa que ele está não está não está habilitado certo então aqui tem bastante coisa nova tem novos módulos que foram adicionados como esse o de perclinha aqui que mais aqui que tem nova que tem esse novo módulo aqui também que foi adicionado certo agora a gente também tem aqui ou vai ter né o express screen ainda não tá totalmente funcional né digamos assim é quando aparece assim ele é ele aparente um 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 alerta dizendo né tá dizendo aqui então vamos lá o que mais aqui e o import módulos né que antes aparecia aqui agora aparece cá e a parte eu tava eu tinha começado a fazer sobre a questão de exportar para córdoba e fazer para Android e eu comecei o o PR lá mas aí não tive mais tempo e de continuar fui me animando para fazer outras coisas então a minha motivação meio que acabou certo para poder continuar escrevendo o módulo de de Córdoba o alvo request já tá aberto lá caso alguém também queira é desenvolver foi até passado para um outro cara que foi o nature void é cadê deixa eu ver se deve ter ele escreveu um módulo aqui ele escreveu também acho que é a parte do do instalador mas tem um módulo que ele escreveu aqui eu vi o nome dele aqui na hora que eu tava passando aqui então esse cara aqui é ele se juntou ao projeto ele tá como develop lá também certo ele escreveu esse módulo de de utilizar a questão de armazenamento local certo e o Cosmo pediu para ele perguntou se ele não podia ficar responsável por isso porque se o esse por request tem bastante tempo lá perto já eu abri um ano passado depois de uma brincadeira tá realmente muito animado fazer fiz a primeira parte só que aí meio como falei né minha animação meio que acabou fui fazer outras coisas e aí animação que já era pouco depois que eu comecei a fazer essas outras coisas ela diminuiu bastante que eu tenho feito algumas brincadeiras principalmente com relação a é relacionado a javascript a construção de games em javascript puro certo o que a gente chama de vanilla né vanilla javascript que seria um javascript sem ferramentas em bibliotecas de terceiros sem nada e eu resolvi fazer essas brincadeiras depois de observar que a maior parte dos vídeos que mostram que fala sobre javascript games em javascript ele utiliza sempre o canvas 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 2d só que que acontece ele mostra o canvas 2d mas também não mostra a questão da performance e coisa e tal e às vezes a pessoa vai desenvolver com canvas 2d mas na verdade boa parte das pessoas estão utilizando com o webgl utilizando outras ferramentas como por exemplo gente utilizando o phaser outras pessoas utilizando o pix js para fazer a uma parte de renderização outras pessoas utilizando outras pessoas utilizando ferramentas como unit como o ctjs como o gd develop e por aí vai mas quando se trata em fazer javascript puro que a gente chama de vanilla javascript a maior parte mostra a canvas 2d mas o que eles não mostram é sobre performance performance e sobre a performance porque porque a gente percebe que é algo que não é bastante explorado então foi a partir daí que eu comecei a desenvolver essa ideia de construir uma pequena game de indígena 2d utilizando apenas o vanilla javascript ou javascript puro em conjunto com o google chrome porque o google chrome ele há desde 2012 que ele habilita aceleração de hardware e com isso ele executa o processo é ele executa o processo lá na gpu então em teoria pelo menos em teoria você teria a mesma performance ou perto disso de ter como se você tivesse desenvolvido a sua aplicação em webgl certo então a renderização do das imagens e tal no chrome ele seria feito pela gpu e não pela cpu e isso você teria uma performance muito maior e melhor e é baseando-se nisso que eu tenho feito e desenvolvido essa game ele apenas para medir a performance e com isso tá saindo um joguinho lá e eu me animei bastante com isso porque eu realmente gosto de fazer essas brincadeiras esses testes até para ver como é que andam as coisas bem mas voltando para o nosso ctjs então essa parte de módulos que é uma parte que eu realmente acho importante mostrar as mudanças certo então vamos começar até para o nosso vídeo não ficar muito longo aqui tem até uma aba de texturas então a parte de textura a gente precisa importar os nossos assets e aquilo que a gente vai utilizar então aqui eu vou chegar não importe eu vou deixa eu só pegar aqui e já volto lá tá com janelinha para você visualizar deixa eu só localizar a pasta aqui eu tô localizando essa pasta e aí você já volto para mostrar para vocês aqui aqui achei pronto então aqui está a pastazinha com os nossos nossos personagens os nossos itens os nossos tiles vamos começar então pelo pelos pelo personagem eu vou importar logo tudo certo mesmo que a gente não use tudo eu vou também importar aqui os nossos tais novamente vou importar logo tudo porque mesmo que a gente não use tudo já vai ficar importado esses tais aqui portar aqui perfeito a gente já importou as nossas texturas a gente vai trabalhar agora com as colisões logo então vamos fazer a colisão aqui é vamos fazer o seguinte primeiramente vamos mudar a o ponto de origem dele né que é que chama de de da âncora né do ponto de âncora de acordo de ancoragem para aqui ó para parte inferior central certo consegui entender parte inferior central ou ou significa o centro da da parte inferior que seria o que seria mais ou menos aqui assim depois a gente ajusta a colisão então a gente vai mudar o eixo aqui em x para 32 isso fez com que ele fosse para cá não 32 não porque a imagem 96 então é para 48 48 então ele veio aqui por cento e eu vou mudar o eixo em y aqui para cá 96 e aí ele vai ficar as vezes justamente aqui ó 96 perfeito e aí agora a gente vai ter que ajustar a máscara então vou fazer aqui para ele fazer o preenchimento full e depois eu vou ajustando aqui então a primeira coisa a gente vai diminuir aqui e aqui certo pronto pronto acho que isso aqui tá bom uma das coisas que a gente tem que notar é que é sempre bom deixar as máscaras é iguais assim na nos no sprite para que é para que ele não fique com aquela sensação que está surfando certo então é sempre bom adotar o mesmo valor para todos então aqui por exemplo eu vou colocar em que seja então como é que tá aqui a nossa situação tá aqui pronto acho que 65 tá bom não conseguiu copiar mas tudo bem eu faço tudo na mão lá vai então 65 26 26 0 e agora a gente vai então agora vou fazer isso apenas com esses três essas quatro animações aqui com esses quatro outros sprites aqui que seria esse o jump o de andar certo ia dando uma ação de andar então vamos lá colocar então aqui 96 96 não 48 96 e aqui eu faço 65 fazer um foco aqui para simplificar nosso lado aqui tava 65 só que 26 e aqui 26 e aqui 26 certo então é isso e vou fazer a mesma coisa os outros aqui vamos então morreu isso aqui 90 então 96 é no y aqui no x a 48 96 e aqui no x a 65 e é que eu faço 65 e 26 26 perfeito e por fim só tem mais uma animação para gente trabalhar que essa aqui eu vou fazer 48, 96 faço um fio aqui preencher a máscara lá e aí eu faço aqui 65, 26 26 perfeito, então é isso que a gente tem bem, se você vai observar o tutorial do CTJS na página deles lá na documentação oficial você vai observar que ele trabalha essa animação de andar como sendo duas imagens quer dizer, como sendo uma imagem em duas, certo? ele não trabalha assim com imagens separadas ele trabalha com as imagens juntas e aí ele ajusta aqui na coluna e aí você consegue ver a animação dela justamente aqui bem, eu não vou seguir o tutorial certo? então eu não vou seguir o tutorial deles lá porque eu quero mostrar de uma forma diferente em que a gente não vai mesclar porque se eu fosse seguir lá você iria ter que mesclar essas duas imagens em uma só para poder trabalhar só que na maioria das vezes nem sempre você vai querer fazer isso por algum motivo você vai querer trabalhar com as imagens individuais eu realmente prefiro trabalhar com imagens individuais então eu vou mostrar uma outra forma na hora que eu for fazer a animação certo? inclusive a parte em português eu ainda preciso atualizar porque já mudou bastante coisa também na documentação e eu preciso atualizar a tradução mas novamente me falta um pouco de tempo certo? e esse tempo aliado também à motivação estou motivado com outras coisas e aí então acaba tendo prioridade baixa eu até cheguei a fazer a tradução a atualizar a tradução só que não fiz o pull request certo? não vi o PR e aí o que acontece? voltei novamente agora atualizar o que eu havia atualizado porque já está desatualizado o que eu fiz então coisas que também vai desanimando um pouco mais a motivação que já também não é muito alta vai diminuindo bastante por causa disso que aí eu vou ter que fazer mais coisas ou então acabo tendo tendo essa questão motivacional comprometida mas quem sabe o pessoal aí tiver bastante gente participando comentando e coisa e tal pedindo dando aquele incentivo e coisa e tal quem sabe a motivação não aumenta e aí me permite desenvolver mais coisas em CTJS e quem sabe também até atualizar a documentação que já está atualizado já está como eu falei atualizei mas já está desatualizado tem tempo para atualizar a atualização vamos fazer aqui o seguinte vamos a máscara aqui desse cara a gente não vai mexer vai deixar de ser mesmo então basicamente é isso por enquanto aqui agora a gente vai mudar para a nossa parte de types então a gente o que a gente fez agora em CTJS importou as texturas nas texturas você define a animação delas se ela tiver imagens mescladas e também define também a máscara de colisão então é isso que a gente faz em texturas só que em texturas a gente não vai definir a animação porque como eu falei a gente vai definir a animação em imagens separadas então é assim que a gente vai definir as animações em CTJS quando a gente comprar esse jogo de plataforma que a gente vai desenvolver então a gente vai vir agora o próximo passo é vir aqui em types então a gente vai vir em types e vai criar um tipo então a gente vai criar aqui o primeiro tipo que a gente vai criar vai ser o nosso robô que eu vou chamar de robot e aqui eu vou selecionar a textura então eu vou colocar dele ocioso certo ele parado ocioso porque as outras as outras texturas serão animações são consequências dele estar se movimentando ou não ou dele estar pulando ou não certo e eu vou dizer aqui um grupo um grupo de colisão eu vou chamar de robot perceba que eu tenho se eu escrevendo em minúsculo tenho que trabalhar com tudo minúsculo e aqui eu tenho o seguinte eu tenho um um step que seria o passo a passo ou seja a cada frame então eu vou ele está dizendo para se mover eu vou tirar isso daqui e aqui eu basicamente essa estrutura não mudou ainda certo ainda não mudou essa estrutura então o que eu havia explicado lá naquele primeiro vídeo introdutório ainda continua valendo on create on step draw e on destroy continua valendo então eu vou deixar não vou fazer essa explicação vou deixar a parte do robô aqui e eu vou criar o nosso chão o tipo aqui vou criar mais um tipo vou chamar ele vou chamar de o grupo de colisão de sólido certo e eu vou escolher primeiramente o tipo de chão aqui que vai ser esse cara aqui vai ser esse cara vou deixar não vou dar um nome para ele vou deixar o nome do próprio tile mesmo certo e vou criar um outro tipo aqui também aqui antes de a gente criar mais algum tipo eu vou vir aqui adicionar logo uma run essa run aqui vai ser a nossa cena 1 então eu vou colocar apenas como run novamente também aqui também na parte de eventos não mudou muita coisa então na verdade não mudou nada então aquilo que eu havia explicado naquele vídeo introdutório você ainda vai vai valer aquela explicação para cá vamos criar então aqui mais um tipo aqui que vai ser esse eu não vou colocar grupo eu vou ter que colocar assim porque ele vai colidir também então aqui eu vou fazer o seguinte cadê o que eu estou procurando é esse cara aqui vou colocar o grupo dele também como sólido vou fazer aqui perfeito então basicamente aqui a gente já consegue desenvolver deixa eu só salvar aqui basicamente aqui a gente já criou pelo menos algumas coisinhas para a gente começar a criar o nosso cenário certo então para a gente criar o nosso cenário basicamente a gente já tem alguma coisinha aqui aí o que a gente vai fazer eu vou criar então aqui nesse caso o seguinte vou vir aqui na nossa aluno depois eu vou criar aluno de assim outra coisa que eu queria falar aqui aqui está aluno né depois se eu for criar aqui um aluno diminui até criar logo vamos deixar logo criar essa um diminui a gente vai deixar aqui porque a gente vai fazer um menu aqui depois que clicar em play aqui ele vai vir para a nossa primeira cena que é aro 1 certo então aqui deixa eu ver aqui como é que está então vou definir essa uma aqui como aro de início certo então vamos lá definir essa uma aqui como aro de início porque se eu não porque estava essa uma aqui então eu tenho que definir qual é aro que vai iniciar então no caso se eu tenho lá sei lá 200 alunos eu não vou executar a primeira alunos de início aqui e vou jogar até chegar na alunos 200 eu vou simplesmente testar aquela alunos individualmente então é por isso que tem essa ideia aqui de configurar essa alunos como alunos de início depois a gente vai chegar e vai mudar colocando essa aluna aqui como a aluna de início que vai ser a nossa aluna de menor certo deixa eu só ver aqui o que a gente vai fazer agora vamos fazer o nosso cenário então então a gente faz o nosso cenário e a gente vai fazer o nosso cenário deixa eu só ver aqui a situação como é que está vamos lá o computador o computador está meio lerda que ele está carregando as coisas aqui vamos lá então no nosso roteiro o que é que a gente tem para fazer vamos fazer o nosso cenário então certo beleza então a gente vai fazer o nosso cenário a gente já vai deixar algumas coisas já prontas para facilitar a nossa vida assim eu que eu criei um cenário mas eu também não criei nenhum nosso type aqui eu não coloquei nenhuma armadilhazinha né então vamos voltar aqui na textura pelo menos criar uma armadilha né para o cara ter uma ideia de das coisas então vamos lá vamos criar uma armadilha aqui vamos mudar a máscara de colisão dele é peraí tem que mudar para cá tem que valores negativos pronto acho que assim está bom menos 32 acho que é esse valor acho que não está ruim não dá para dá para ir dá para aceitar porque ele está bem aceitável nesse caso bem vamos lá então o que a gente vai fazer então eu vou vamos criar aqui uma vamos salvar vamos criar o nosso tipo aqui eu vou criar o tipo ah sim eu esqueci de colocar o grupo de colisão dele que eu vou colocar aqui agora que é de morte né mortal qual foi que eu editei foi esse tile aqui mesmo acho que só tem ele né só tem ele mesmo então vamos acreditar aqui vamos fazer o seguinte então vou colocar aqui como mortal né porque se o player cair sobre ele aqui já era morreu já era meu filho então vamos fazer aqui o drone e vamos para a nossa room então vamos começar aqui abrir a nossa room o que a gente vai fazer então vamos fazer algo bem simples aqui para começar assim a gente não definiu o tamanho da nossa room né configurações da room aqui a 1 está 800 por 600 vamos definir então 1024 por 768 768 ok vamos fazer a mesma coisa aqui deixar tudo padronizado né vamos deixar as coisas padronizadas então aqui também 1024 768 deixa eu diminuir um pouco o aqui pronto pronto pra que a gente possa ver o cenário inteiro então vamos começar a fazer algumas coisinhas aqui começar a desenhar um pouco o novo cenário o problema do CTJS aqui é que ele ainda não tem o refazer e desfazer né então aqui a gente consegue pelo menos aqui a gente deixar o shift pressionado e arrastar com o mouse aqui ó a gente consegue preencher tudo de uma vez só então vamos lá de novo aqui vamos fazer o mesmo procedimento a gente consegue opa foi demais aí agora eu não tenho a opção de desfazer aqui aí eu tenho que ir apagar lá na mão grande mesmo porque eu não tenho a opção e aí se eu deixar o control pressionado eu consigo deletar esse cara aqui em teoria né mas agora foi às vezes ele insiste em não ir então a versão 2 do CTJS vai ser muito melhor porque vai vir com isso vai mudar esse layout então provavelmente vou ter que depois escrever e gravar um outro vídeo sobre isso vamos colocar uns espinhos aqui assim como outras ferramentas em CTJS é infinito o plano né então se eu chegar aqui e arrastar eu consigo adicionar mais coisas e se eu quiser centralizar e voltar lá eu vou atchoo center e ó como o passo de mágica de volta pra cá esqueci de adicionar mais algumas plataformas aqui vou fazer o seguinte vamos vir aqui em types e vamos adicionar mais uma um tipo aqui a gente vai ter que mexer na textura que é esse cara aqui ó eu vou colocar ele também no grupo de sólidos né solid e vamos vir aqui em texturas e vamos mexer lá na na máscara de colisão dele cadê você meu filho opa é que não volta aí é eu vi ele aqui agora aqui então vamos mexer aqui nessa máscara vamos diminuir esse negócio aqui só pra que tem uma colisão um pouco mais precisa e melhor acho que assim tá bom pronto aí agora a gente volta aqui no cenário já tá aqui já tá aqui a gente pode criar um tipozinho aqui colocar aqui outra coisa né aqui a gente tá na grid né então snap to grid então tá nesse snap to grid eu vou fazer um zoom aqui só pra gente ter uma visão um pouco melhor vamos arrastar isso aqui pra cá então então snap to grid ele te obriga a ir pra dentro da grade né então eu tenho que se eu quiser por exemplo colocar aqui no meio eu tenho que fazer um disable grid aí sim eu consigo ter movimentação livre e se você quer mudar por exemplo o tamanho da grade você tem que primeiro desabilitar a grid depois fazer um set grid e aí configurar o valor da grid certo não ficou tão no meio assim mas tudo bem aí com aquele negócio né deixa eu ver se eu vou dar um pouco aqui as coordenadas aqui acho que andar três pixels dois três pixels deve tá bom pronto vou fazer um set de novo só pra gente ver aí então o que que eu fiz aqui eu eu desabilitei a grade aqui só pra falar eu quando eu cliquei aqui com o botão esquerdo direito sobre o objeto eu vim aqui e fiz o seguinte fiz defini coordenadas aí eu defini a coordenada que eu queria que aí eu avancei acho que foi dois ou três picos nem me lembro mais enfim então vamos mover aqui acho que isso já deve estar suficiente pra iniciar senão o vídeo vai ficar muito longo o que que a gente vai fazer aqui eu vou começar só para dar um gostinho de quero mais para o pessoal aí né para realmente ver se vai ter gente interessado nesse nessa série eu vou começar a programação do nosso robô então aqui primeira coisa que a gente vai fazer definir a gravidade então vou fazer aqui disso boto de gravity vai ser igual a 0.5 então aceleração da gravidade ele vai ficar aumentando em 0.0.5 a cada frame a velocidade a velocidade de pulo quer dizer a velocidade de pulo que ele vai alcançar eu vou fazer 10.jump speed que eu vou chamar esse cara aqui eu vou dizer que vai ser de menos 19 o que mais que eu vou fazer aqui eu vou também definir o seguinte vou criar umas umas variáveis de controle para a animação então por exemplo diz.idol que vai ser deliciosa eu vou ter que ir lá copiar aquele nome daquelas texturas lá vou fazer também diz.walking que vai ser quando ele vai estar andando isso daqui é um controle que eu vou fazer apenas para fazer a troca das animações então no caso de walking não importa se vai ser walking 1 ou walking 2 porque também eu vou ter que adicionar essas walkings essas texturas em um array que eu vou criar daqui a pouco então eu vou posso adotar walking 1 e walking 2 porque na hora que eu for criar o array eu posso colocar walking 1 primeiro e walking 2 como segunda como segundo elemento ou eu posso colocar walking 2 como primeiro elemento e walking 1 como segundo elemento então realmente um nome daqui não vai importar mas eu acho que eu vou seguir a ordem de walking 1 em vez de walking 2 eu vou fazer o this ponto jumping para determinar a animação dele pulando também tenho que ir lá copiar isso aqui vamos copiar logo esses caras então vamos vir aqui nas texturas pegar aqui os nomes eu vou precisar a idol então vamos copiar esse nome aqui copiar ctrl c e agora um ctrl v vamos fazer agora o seguinte voltar aqui vamos copiar agora o jump aqui no caso de jumping tudo isso daqui a gente está fazendo por causa das animações para a gente poder mover para a animação correta na hora que ele estiver pulando andando e por aí vai e aqui está faltando apenas walking eu vou chamar de walking 1 aí e aqui agora a gente vai definir então a animação de walking então isso daqui que eu vou mostrar não tem nos tutoriais não tem isso daqui é eu perguntei para o cosmos me diga uma coisa aí se eu quero utilizar é possível utilizar criar as animações sem mesclar as imagens ele falou é possível sim mas aí no código você poderia seguir esse caminho aí ele me falou qual o seu caminho teria que seguir então eu fui juntamente olhando juntamente olhando os códigos lá o fonte coisa e tal ajustando ao que eu queria e aí desenvolvi também essa parte desse algoritmo para poder extrair certo até porque com as alterações é tanta coisa que ele me falou não funcionou então eu tive que desenvolver esse espaço aqui para funcionar da forma que eu queria então basicamente a animação funciona assim eu vou pegar vou extrair então aqui basicamente basicamente o que acontece ct.has.gettextury ele vai me retornar aqui deixa eu ver se ele vai mostrar aqui o que ele vai me retornar ele vai me retornar o seguinte vamos ver aqui se vai mostrar vai mostrar aqui ó opa opa é isso ele vai me retornar um uma rede texturas do fixe certo a grande vantagem do ctjs com relação a outras ferramentas que utiliza pixe como renderização e no caso eu posso falar é tipo pelo gdv pelo gdv que é um dos das ferramentas que eu também gravo vídeo aqui no canal é que a diferença entre eles é que o pixe o ctjs expõe a api do pixe então você tem um controle muito maior sobre o pixe js porque o ctjs expõe essa api para a gente então basicamente o que ele está fazendo aqui ele vai me retornar quando eu faço ct e vamos lá sem essa parte aqui só essa parte aqui só essa parte aqui quando eu faço ct ponto res ponto get textury res vem de ressource então eu tô obtendo os recursos né é ponto get textury então que o que vai acontecer ele vai me retornar uma rede de texturas o pixe aparece aí que eu vou fazer aí eu uso aqui né a desconstrução né o operador é que vai fazer permitir que eu extraia esse array em imagens né em objetos então por exemplo se eu tivesse é um dois três elementos ele iria me retornar esses elementos de forma individualizada se eu não faço isso eu faço isso ele vai me retornar um array e aí vai ficar uma array dentro de outra array mas eu não quero isso eu quero que esse array que me retornou eu obtenha apenas os elementos dele então com isso eu estou extraindo os elementos quando eu coloco esses esses três pontinhos aí então vou fazer a só mais uma coisa aqui para fazer a mesma coisa para o plataforma o hockey em 2 certo o plato fome chá roupa o hockey em 2 então o hurrection 2 bem basicamente é isso como eu falei ao fazer isso a gente vai extrair a gente sabe que vai ter só um elemento porque foi a gente que adicionou a textura lá então a gente sabe que a textura é apenas é apenas uma imagem só, e aqui a gente vai estar fazendo o seguinte então a gente está mesclando aqui essas duas texturas aqui pra gente construir a animação é assim que trabalha em PixJS basicamente é assim mesmo que trabalha em PixJS, então foi aí eu fui ler um pouco da documentação do PixJS pra poder ter uma visão melhor de como eu poderia construir isso sem utilizar aquela ideia do tutorial lá no site oficial do CT, que é de fazer a mesclagem das imagens eu não queria fazer isso, eu não queria usar uma outra ferramenta pra mesclar as imagens, então eu vou fazer também o seguinte vou fazer uns 11 dividido por dividido por CT.speed então essa vai ser a velocidade, então o que está acontecendo aqui, eu estou então dizendo que a velocidade de animação vai ser de 11 dividido por CT.speed lá no código quando você vai ver o speed ele vai retornar um número que normalmente é o número que está sendo executado então vai retornar 60 a 60 frames então quando eu dividir 11 por 60 isso vai me permitir é isso vai me isso vai me permitir dizer que eu quero então que a velocidade de animação pra seja de a cada 11 frames por segundo certo? basicamente isso vou dizer então também que a câmera já vou configurar a câmera também dizer que CT.camera vai seguir o nosso objeto player então fazer um desse vou também definir um objeto de velocidade então velocity velocity vai então ter aqui X valendo 0 Y também valendo 0 e eu já vou criar também a gente vai criar provavelmente se essa série continuar checkpoints então vamos já deixar preparado aqui ficou X maiúsculo Y maiúsculo agora está certo então vamos lá então vou então criar aqui um checkpoint então vou fazer disco ponto checkpoint e vai ser um objeto em que eu vou guardar ao valor de X e de Y e aqui para que a gente possa depois restaurar e depois se como eu falei a gente continuar a série isso nos permitiria utilizar outros recursos como por exemplo o amazenamento local para a gente salvar e restaurar a posição durante o progresso do jogo então por exemplo se o player está lá na fase sei lá 50 só que ele está na fase ele está na fase 50 na R1 50 só que acontece nessa R1 50 é o tamanho dela ele está sei lá em 70% da fase então ele já passou por 70% da fase e aí nesse 70% lá tem um checkpoint a gente não vai fazer com que o cara volte tudo no início para poder retornar a fazer tudo de novo até chegar ao 70% não a gente vai ter que restaurar se ele está na fase 50 e já completou 70% dessa fase e ele salvou um checkpoint nesse 70% a gente tem que então retornar a posição salva lá do 70% onde ele salvou o último checkpoint que ele fez certo então já vou deixar aqui meio que preparado se a gente executar aqui basicamente não vai acontecer muita coisa a gente vai ter aqui apenas um cenário com essas coisinhas de nada lá aí só vai ter isso daqui vai ter mais nada certo o que eu havia falado está bem aqui ele salva aqui eu gosto de mostrar essas coisas não é que não é aqui tem aqui ct.js aí aqui é onde que está as coisas então está aqui esse speed aqui a gente poderia utilizar tanto ct.speed certo ou a gente poderia utilizar o fps também ele está utilizando a mesma coisa tanto para um como para o outro o mesmo trecho aqui o fps seria o frames por segundo deixa eu só aumentar aqui um pouco tenta dizendo deixa eu só avançar mais um pouco aqui para que a gente possa ter uma visão então a gente poderia tanto utilizar basicamente ele disse que é o número de prêmios por segundo então a gente poderia utilizar o speed como a gente fez ou então o fps na maioria das vezes quando eu tenho alguma dúvida que eu preciso eu venho aqui e dou uma olhada aqui porque aqui é o código fonte que está tudo aqui então boa parte das coisas que eu venho e tenho alguma dúvida eu venho e fuço aqui para poder saber como é que eu vou fazer até que parei na parte de colisão essa aqui é a cara que faz a parte de colisão então beleza está tudo aí basicamente deixa eu só voltar aqui para o nosso console basicamente não mudou nada está quase tudo do mesmo jeito aqui está o nosso cenário está desse jeito ainda por enquanto em types a gente começou a fazer a nossa parte do robô está faltando apenas fazer a parte de colisão de animação dele andando e tudo mais eu não vou fazer isso agora vou deixar a série aqui parada nesse ponto aqui parada nesse ponto e a gente vai continuar vai ser daquele jeito se tiver bastante gente realmente interessada em CTJS e que queira que eu grave mais conteúdo em CTJS a gente vai continuar e o objetivo dessa série é justamente ter uma interação com o pessoal porque durante o percurso dessa série ele vai falando que tal a gente colocar outra coisa para que? porque o objetivo é explorar a ferramenta o objetivo da série é que explore a ferramenta para que você possa conhecer todos os recursos que você pode utilizar no jogo é claro que todos os recursos é bastante complicado porque é muita coisa e cada vez vai colocando que vai sendo adicionados recursos novos então o objetivo é que você conheça o máximo possível a ferramenta e para isso você precisa o que? fazer a prática e a prática a gente começa dando uma orientação vai por aqui e aí você vai praticando por ali até chegar ao objetivo que você quer então por hoje é só fico por aqui poste nos comentários principalmente se você quer continuar essa série e é isso no mais fico por aqui e foi e aí e aí Tchau, tchau.